Carro zero quilômetro, tablets, smartphones, smart TVs, produtos que são objeto de desejo de muita gente. Quem é que não gostaria de ganhar um presente destes? A tradicional campanha de Natal da Câmara dos Dirigentes Logistas, a CDL, com apoio do Cicobi, irá sortear vários prêmios neste fim de ano. Para participar dos cinco sorteios, é necessário comprar no comércio de Francisco Beltrão, nas lojas identificadas e solicitar os cupons da campanha. O primeiro sorteio da promoção está marcado para o dia 1º de dezembro. Muitas vezes acabam no envolvimento, acabam de alcançar o cupom, mas não deixam de pedir o cupom para concorrer. São 60 prêmios, entre smartphones, smart TVs, vale-compras de R$ 500,00 e mais tablets. E o carro, que é a grande atração, é um Onix, que é sempre, a parceria também é com a Cicobi, ganha o carro passado no nome, ele já foi para ser emplacado, tudo certinho. É só esperar o ganhador para passar no nome e já sai andando, porque até o tanque cheio o ganhador ganha. Serão os sorteios todas as segundas-feiras de dezembro, começando com o dia 1º. Serão quatro sorteios, o último na praça, que serão os sorteios com o carro daí, que será na noite de 29 de dezembro, no Calçadão Central. Nós temos sempre o grande número de lojas participantes, bate mais ou menos o que todo ano acontece, cerca de quase 200 lojas participando da campanha. E a recomendação é para que as pessoas antecipem as compras de Natal. Vão com antecedência as compras, que daí não dá correria de última hora, já compra pesquisando, já sabe o que leva, não deixar para a última hora as compras de final de ano. Tchau. 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 Tchau.